Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 102 processos da pauta número 35 na terça-feira, 22 de março. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. O prefeito de Buriti Alegre, André de Souza Chaves, fez a única sustentação oral da tarde. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e as informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.